Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais um vídeo aqui do canal. Eu nem lembro qual episódio a gente tá, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. Então, como vocês podem ver, o nosso grupo aqui, depois que eu mostrar, eu dou uma cortada pra adiantar o jogo. Bom, a gente tá em último lugar, tem chance de se classificar, mas tem que aplicar uma goleada no Red Bull e torcer pro Celta de Vigo ganhar do Braga. Então, não é tão difícil acontecer, só que a gente tem que tirar saldo. O jogo é em casa, então vamos testar aí. E hoje a gente vai jogar três jogos, se tudo der certo. Jogo da Euroleague, da Liga e da Copa. Vamos lá, cortando e daqui a pouco a gente volta. E a gente voltou, agora, em busca da vitória. Bom juiz, acho que não ia dar falta. Escanteio. Escanteio. Escanteio de novo. Ah, mentira, cara. Pegando a sua... Quase. O time tem pra jogar ali na lateral. Bora, depois... Chegou. Pega, pega. Chegou só na bola, sem falta. Ah, eu toquei, mas demorou muito, mano. Caraca, já era pra estar no zero, no mínimo. Caraca. Pegou. Um a zero a gente já, hein. Finalmente, o... Saiu no gol. E eu pensava que a bola não ia entrar não, cara. Boa, meu goleiro. Boa, atacante. Corre. Eu sei que não ia dar falta. Caraca. Berixa. Nome estranho. Agora ele tá na lista, meu goleiro. Caraca, meu goleiro. Que chute horrível. Bora. Caraca. Caraca. Que droga. Excelente, meu lateral Beleza, meu lateral Vai deixar o maior Você não vai ficar Você vai ficar Vamos lá. Ih, braço. Tá bom, vamos cortar pra ir pro segundo tempo. Vou pro jogo. Substituição, sou o Nakamura. Caraca, cara, pô. Quase. Ah, não, o Borrejeira corre. Caraca, ficou mal. Caraca. Tive um cagado dos caras, mano. Só pra complicar tudo. Só pra complicar tudo. Olha só, a zaga apareceu na hora certinha. Que isso, cara. Não acerrando. Cercou. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Corre, 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 corre. Pelo menos não errou baixo. Caraca, caraca. Caraca, caraca. E o zagueiro está lá. Defoe e Newton Norte eu tive que tirar, não queria tirar o defoe, está jogando muito. Caca, mano! O cruzamento é horrível, mano. Até cortei para dentro para ele dar uma melhorada no cruzamento e fazer. Vamos! Piu! 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 Olha o cacho Lindo do mozadeiro Caraca, meu irmão Vai, corre Sem condições Botar todo mundo no ataque logo O jogo tá feio O jogo tá feio Corre Corre O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? Corre 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 Que droga Perderam a bola Saiu, saiu, lateral marcado Breno Vamos, vamos, vamos Bom, não, ali Não, passou pelo zagueiro Droga, lateral Que isso Deu uma de maluco Botei o zagueiro no ataque O que não tem nenhum atacante Tipo, o que não esteja cansado no banco Corre, corre Caraca Caraca Pô, não deu certo essa tática de maluco O jogo tava feio Sem nenhuma chance, cara Ah, era pra não ter tocado Sinfonia demais, cara Quase, corre Quase Tá prendendo demais a bola Que vende livre Bora, eu, tá bom Isso 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 Vamos lá para fora, arrefeça o lateral, vai mexer o pino, não falta muito tempo no relógio e o jogo continua indefinido, passou de campainha, ficou pedido, ele recebe ajuda, a marcação chega a pau, o vento é mais fácil. Corre, corre, corre. Ai, era só o que faltava. Graças a Deus foi em cima do goleiro. E fim de papo. Quem foi o meu acampo? Só por causa do goleiro. Ele mesmo. Então é isso, vamos lá. Aqui, a gente está em primeiro lugar com 39 pontos e o segundo com 33. Então a gente deu uma distanciada maneira. E agora a gente vai jogar o segundo jogo de volta das copas. De volta não, é o replay. Por que não tem tempo?